Aí a base fica assim, gente, depois montada, tudo bem, tudo bem colado com as duas placas com silicone e tem o parafuso dentro, não aperta muito para não quebrar o piso que é de porcelana, né, o revestimento, mas fica muito forte, muito firme mesmo, pode pôr tambor de 150 litros se quiser, fica muito forte, pode subir em cima aí, ok? Obrigado.